Boa tarde, sejam bem-vindos à MEPERB 2020, Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão, do IFRS, Campus Rio Grande. É um prazer estarmos aqui juntos hoje para compartilhar saberes, e agora de modo online, não é? Então, estamos na sala 7, com cinco trabalhos na área específica do ensino, sub-área multidisciplinar, mas de alguma forma eles se revelam também articulados com pesquisa e extensão. Temos algumas orientações de início, não é? Eu, Fernanda Antônio Ramos de Carvalho, como mediadora 1, e temos o professor Luciano Vargas Gonçalves, como mediador 2, juntamente com cinco trabalhos, como havia mencionado. Esses trabalhos serão exibidos numa sequência, não é? Essa sequência, depois de concluída, então, se passará a uma segunda etapa, que é a etapa de comentários. Esses comentários estarão também sendo permitidos àqueles demais participantes como apresentadores e orientadores. Cabe ainda salientar que os ouvintes no YouTube terão oportunidade de articular questionamentos, comentários com os apresentadores, utilizando de e-mail que pode aparecer nas apresentações, ou, se não acontecer isso, vocês têm liberdade, como ouvintes, de entrar em contato com os e-mails expostos, não é? No material de divulgação da MEPERG, para solicitar, então, endereço online dos apresentadores. Importante salientar que é um evento transmitido pelo YouTube, é um evento que tem o apoio do NAPO, importantíssimo, não é? As meninas aí nos auxiliando na divulgação científica, e isso é realmente muito relevante. Demais orientações, então, não haverá interrupção, como eu já falei, né, anteriormente, e passaremos às apresentações. Importante, existe um tempo limite da sala, de duas horas, o qual nós realmente tentaremos não ultrapassar, e durante a apresentação no YouTube será oferecido um link para registro de presença, certo? Então, fiquem atentos, por gentileza. Passaremos, então, à apresentação dos vídeos, e eu gostaria de ressaltar que, para mim, está sendo um prazer, porque eu não consigo enxergar ciência e que não seja de modo multidisciplinar, e aqui os trabalhos contemplam muito, de modo muito pertinente, justamente essa percepção. Então, passaremos ao primeiro trabalho, intitulado Ciência Aberta e Hiperobjetos como Estratégia Integradora na Educação Profissional e Tecnológica. Temos com o apresentador, Dereck Pereira Marques, e orientador, o professor Jefferson Rodrigues. Faremos agora... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Ciência aberta e hiper-objetos como estratégias integradoras na educação profissional e tecnológica. Meu nome é Jaqueline Soares, estudante do curso de automação industrial, segundo ano integrado. Me chamo Dereck Pereira Marques e estou no segundo ano de automação. Eu sou Diego Batanada de Silveira, estudante do curso de automação industrial integrado em Estudomédia. Meu nome é Marina Bia do Pineiro e eu sou do segundo ano de fabricação mecânica. Sou Arthur Campelo Gaussman, estudante do segundo ano do curso de automação industrial. Projeto orientado pelo professor Jefferson Rodrigues dos Santos. O que é ciência aberta? Segundo a Unesco, ciência aberta visa tornar a pesquisa e os dados científicos acessíveis a todos. Se baseia em um processo inclusivo, transparente e consultivo, que envolve todos os países e todas as partes interessadas. Dessa forma, reduzindo significativamente os custos de coleta de principais pesquisas financiadas com recurso público. O modo como a ciência é produzida e compartilhada atualmente dificulta muito o acesso de inúmeras pessoas ao conhecimento, além de impedir que o mesmo seja utilizado em outras pesquisas. Ciência aberta é uma nova forma de produzir e partilhar o conhecimento entre a comunidade científica e a sociedade em geral, possibilitando ampliar o reconhecimento e o impacto social e econômico da ciência, gerando dessa maneira uma educação equitativa e de qualidade a todos. Dando destaque à prática e recursos abertos, softwares, tecnologias livres e direitos digitais, tendo como exemplo de materiais para a ciência aberta os microcontroladores para o ensino de robótica. A ciência aberta também possibilita a produção de próteses através da impressão 3D, proporcionando um produto de baixo custo. Visando isso, é possível a fabricação de sensores ambientais. Ademais, tal ciência também propicia o uso de diversos softwares livres. Um dos maiores motivadores desse projeto é o acolhimento da comunidade, para que possam ter acesso ao conhecimento e permitir que se interessem pela ciência, algo que faz parte de nossas vidas. Além de diminuir as barreiras impostas pela sociedade. Para isso, utilizamos as práticas da ciência aberta, para que a informação possa alcançar não só a comunidade do campus, mas também a comunidade externa, motivando mais pessoas a se interessarem pela ciência, e permitindo ter acesso ao conteúdo sem fronteiras. Também utilizamos os hiperobjetos, que aceriam no entendimento e no envolvimento aluno, que é fundamental na aprendizagem. O conceito de hiperobjeto faz referência ao conceito de hipertextos. são vários textos interligados para oferecer mais possibilidades de conhecimento ao leitor. Por exemplo, pense em uma página da web que contém uma notícia. Nela, existem vários links que mostram algo mais aprofundado sobre alguma parte do texto. No caso dos hiperobjetos, podemos pensar em um anemômetro. Temos vários conhecimentos interligados em diferentes lugares, todos acessíveis, permitindo que todos possam entender e replicar ou aperfeiçoar o objeto, mas que no fim, tenham o mesmo propósito, e juntos realizam a construção de um objeto. Todos têm acesso ao conhecimento que deram origem ao objeto, seja sua programação, sua medelagem 3D e etc. Além desses conhecimentos, há também uma atitude, uma ética atrelada a esse objetivo, o compartilhamento. Qual o nosso objetivo? Tem-se como principais objetivos neste projeto o desenvolvimento da interdisciplinaridade, além de instigar a busca por novas soluções em um mundo de constante transformação e evolução, no contexto da formação profissional e tecnológica, através de práticas de ciência aberta, de produção e utilização de hiperobjetos destinados ao uso científico. Originalmente, a proposta visava estabelecer a significação dos conceitos abordados nas disciplinas básicas do ensino médio e a formação profissional, além de valorizar a integração entre os estudantes de diferentes cursos do IFRS Campo Segurante, através de práticas de produção e compartilhamento livre do conhecimento. dados as circunstâncias da pandemia de Covid-19 e da interrupção das atividades presenciais no IFRS, os nossos objetivos tiveram que ser adaptados, e a metodologia do projeto tornou-se o grupo de estudos, orientado à divulgação dos princípios, dos referenciais teóricos e das experiências concretas em torno da ciência e tecnologia aberta. O nosso grupo realiza leituras e discussões de referenciais, pesquisa de experiências concretas no campo da ciência aberta e tecnologia livre, bem como produção e divulgação dessas informações em plataformas online. O principal resultado a ser destacado é o crescimento do grupo. No início, contávamos com um professor orientador e quatro bolsistas. Hoje, contamos com mais dois bolsistas voluntários e dois docentes, e, seus respectivos, sete bolsistas. O projeto vem crescendo e os integrantes do grupo estão se empenhando muito, fazendo pesquisas e estudos para conseguir difundir essa ideia a um público cada vez maior e mais diversificado. A partir da experiência do grupo de estudos e de seus aprendizados sobre ciência aberta e tecnologias livres, observe-se a importância de um trabalho de formação e de divulgação em torno dessas práticas, que devem fazer parte do conjunto de diretrizes para as ações dos institutos federais, em sua missão de popularização da educação científica e tecnológica e do desenvolvimento local e regional. Agradecemos ao IFRS e à Pró-Reitoria de Ensino pelo recurso financeiro para o desenvolvimento desse projeto. Esse vídeo foi produzido utilizando apenas recursos digitais abertos. Passaremos, então, a apresentação do segundo trabalho dessa tarde, intitulado Fortalecimento do Processo de Ensino-Aprendizagem Através do Desenvolvimento de Materiais Didáticos Relacionados à Realidade dos Discentes. Quem apresenta, Vinícius Goulart Moreira, tendo como orientador, Maurício Ortiz. Agradecemos ao IFRS. Olá, eu sou o Vinicius Moreira, estudante do segundo ano do curso de automação industrial do campus Rio Grande. Olá, meu nome é Eduardo Moraes, estudante de segurança de automação industrial do campus Rio Grande. Olá, meu nome é Gustavo Ponceco e eu sou estudante do segundo ano de automação industrial do campus Rio Grande. O nosso trabalho tem por título o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem através do desenvolvimento de materiais didáticos relacionados à realidade dos discentes. Sob a coordenação do professor Maurício Soares Ortiz, ele foi feito por mim, Vinicius Moreira, pelo Gustavo Zeganiac Conceca e pelo Eduardo Ezer Moraes e como nós já dissemos, nós somos todos alunos do IFE do campus Rio Grande. Bom, a disciplina de fundamento de automação é muito importante para todo o curso de automação industrial, pois é nela que nós vemos componentes iniciais de estudantes que são inseridos na área. Esses componentes são atuadores, sensores, controladores, programação básica, entre outros. Quando o professor dá aos estudantes essa noção de todos esses aspectos do curso, eles ficam mais integrados aos próximos anos, às matérias que nós vemos segundo, terceiro e quarto. Isso facilita demais, tanto a vida dos estudantes que estão estudando, quando os professores que forem explicar no futuro uma matéria, já vão ser inseridos no primeiro ano. É por isso que nós estamos realizando esse projeto junto com o professor Maurício. Nós pretendemos readequar os materiais para facilitar a compreensão dos estudantes nesses aspectos. Bom, o nosso objetivo, então, como o Eduardo falou, vou reafirmar, que é reintegrar os estudantes que serão os próximos técnicos de automação industrial à nossa realidade. A partir da adequação e da contextualização dos nossos materiais, a gente vai ter uma presença maior do público, dos alunos, na nossa cultura aula. Nesse momento de muitas restrições e cuidados, obviamente, surge uma pergunta bem pertinente, na verdade, que é o que pretendíamos fazer originalmente. Em um contexto normal, sem essa pandemia e sem essas atividades remotas, nós pretendíamos trabalhar nos laboratórios do campus, realizando atividades práticas, que contribuíssem no avanço científico e tecnológico do curso do campus, modificando e melhorando as práticas da disciplina. E nós também gostaríamos de estar perto dos alunos do primeiro ano. Assim, aumentaria a interação entre o aluno, o professor e nós bolsistas, facilitando o aprendizado do estudante do primeiro ano e nós também de bolsistas. Infelizmente, não é possível, mas essa era a nossa ideia originalmente. Mas, a partir da pandemia, a gente ficou limitado, então, atravessamos essas barreiras a partir da internet. Apesar dessas adversidades, a disciplina continuou trazendo esses resultados de readequação dos materiais. Não tendo acesso aos laboratórios do campus, a nossa interação com o primeiro ano realmente não atingiu o que a gente gostaria, mas estamos trabalhando ao fundo. Bom, aqui estão alguns exemplos dos slides e dos projetos que nós desenvolvemos ao longo da pandemia. Os três, junto com o professor Maurício, nós, apesar das diversidades como o Vinícius e Gustavo falaram, obtivemos várias ideias em conjunto e a nossa proximidade aumentou, a proximidade com o nosso professor aumentou. Por exemplo, os GIFs. Foi uma ideia que ele teve para facilitar a compreensão dos novos estudantes e é o ponto-chave no nosso material remodulado. Um exemplo muito básico é o exemplo da formação de correntes, como estava ali, e nós nunca pensamos que nós podemos ver automação em algo tão simples no nosso dia a dia. O professor Maurício veio com essa ideia e, obviamente, nos ajudou muito a desenvolver os materiais. Nós acreditamos estar contribuindo no crescimento do curso dessa maneira. Possibilitados, novamente digo isso, pelo momento delicado, mas avançando nessas questões de compreensão, adaptação do aluno ao curso. E tendo em vista que o aluno que compreende bem o conteúdo, ele tem muito mais chance, muito mais tendência de seguir nessa área, que é essa área da automação, que é uma área que está em crescimento, né? Então, se nós gerarmos bons alunos que entendam o conteúdo, o interesse deles na área é muito maior do que um aluno que não entende o conteúdo e não queira seguir na área daí. Bom, como o Vinícius falou, a área de automação vem crescendo cada dia mais. E o objetivo do nosso campo é justamente formar profissionais na área em que eles estudam. e nós três, junto com o professor Maurício, tendemos que esse papel começa conosco, pois é através da fundamenta de automação que o estudante desenvolve interesse pela matéria. E se ele não começar a gostar de início, é muito difícil que ele consiga aproveitar o resto dos anos. O aproveitamento do material foi muito importante e o professor Maurício realmente vai poder utilizar esse material, conforme as aulas forem voltando, vai poder utilizar esse material de uma forma muito mais didática. A gente, como conclusão, a gente quer dizer que esse trabalho, ele veio para se adaptar. No nosso mundo de hoje em dia, é muito mais fácil a gente reconhecer algo que está próximo de nós do que algo que está longe. Ou seja, termos muitos técnicos seriam mais difíceis para um aluno do primeiro ano entender. Então, é isso que a gente quer mudar aos poucos para realizar um melhor técnico de automação industrial. Bom, muito obrigado pela atenção. Esse foi um pouquinho do projeto que nós vimos realizando já ao longo da pandemia. Eu gostaria de agradecer ao professor Maurício pela oportunidade. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Bem, concluída essa apresentação, então passamos à próxima, que é o trabalho intitulado Atendimento Especializado para Jovens Adultos e Cegos, apresentado por Camila Machado Pinto Guterres, sendo orientador, professor Dani Martins. Olá, me chamo Manuela de Souza Gonçalves, sou bolsista de extensão do projeto Atendimento Educacional Especializado para Jovens e Adultos Cegos, que faz parte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, IFRS Campus Rio Grande, juntamente com a bolsista Camila Machado Pinto Guterres, sob orientação do professor Daner Silva Martins. O projeto tem o objetivo de oferecer atendimento educacional especializado e a confecção de materiais didáticos para auxiliar a aprendizagem de matemática para os alunos da Escola de Educação Especial José Álvares de Azevedo, aqui da cidade do Rio Grande. Aqui, temos dois exemplos de materiais didáticos feitos à mão pelo coordenador do projeto. Além destes estudantes, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia possui em seu corpo de cento dois alunos cegos no curso de Informática para a Internet, os quais também são atendidos pela proposta. No atual momento, de maneira remota, as bolsistas do IFRS e o coordenador da ação pesquisaram as diversas alternativas metodológicas e de tecnologia assistiva para o ensino da disciplina. A partir desses estudos, o material teórico adaptado foi confeccionado pelas bolsistas a partir dos seus conhecimentos básicos da matemática e de dois programas de acessibilidade. Monet, que permite a formação de figuras em braile, e o braile fácil, que proporciona a transcrição de textos para o formato braile. Vemos aqui duas ilustrações do software Monet, figuras que foram adaptadas à linguagem braile a partir de ferramentas do programa. E aqui, temos exemplos de uso do programa Braile Fácil, a primeira imagem apenas com texto, e a segunda utilizando símbolos matemáticos. É disponibilizado na internet um arquivo que contém a escrita braile de alguns destes símbolos. Esse documento nos auxilia na adaptação de listas e materiais. Apesar de todas as dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus, especialmente essa falta de contato com esses alunos, todas as atividades propostas foram realizadas pelos alunos de forma autônoma, incluindo listas de exercícios e a leitura de materiais teóricos adaptados. Ao concluirmos a adaptação do material, salvamos o arquivo em .txt, texto sem formatação, e ficamos com ele como nesta primeira imagem. A partir daí, o software dos Vox, ilustrado na figura ao lado, dá vida ao texto, lendo ele para os alunos cegos. Todo o material adaptado no projeto está sendo armazenado na plataforma Google Sala de Aula, para que posteriormente possa ser reaproveitado por outros estudantes cegos e seus professores. Ao lado, temos uma imagem do local dentro do Google Sala de Aula, onde guardamos todo esse material. Dessa forma, os resultados parciais ultrapassaram nossa expectativa inicial, visto que o projeto pode alcançar um público maior do que o projetado inicialmente. Ok. Então, agora, dando condução aos trabalhos, não é? Passamos a exibir o trabalho Cultura Maker. É o quarto trabalho apresentado. A apresentadora é Ana Carolina Veloso de Almeida, e o orientador é o professor Serguê Nogueira. Obrigada. E aí Obrigada. Este vídeo apresentará um pouco do projeto Cultura Maker, que contém como bolsistas Ana Carolina Veloso, Bianca Fornagier, Marina Lima, Marina Biedo e Yasmin Silva, e como coordenador Serguém Nogueira. Contextualizando um pouco, a Cultura Maker surgiu com a influência do movimento Faça Você Mesmo, tradução livre do Do Yourself. Ela é baseada na execução e criação a partir das próprias pessoas e não das empresas, tendo os seguintes pilares, a criatividade, a sustentabilidade, a colaboração, a democratização da informação e o empoderamento tecnológico. Os locais em que tudo isso ocorre são chamados de Ambientes Makers. Neles, as pessoas colocam a mão na massa, que é conhecido como Hands-On, e por isso aprendem fazendo. O processo é ágil e repetitivo, conhecido como Speed Process. Cada ideia é um protótipo, ou seja, está sempre evoluindo e cada projeto é elaborado por mais pessoas, o chamado Open Co-Design. O lema desses ambientes é, fale cedo, fale barato, fale sempre. Sendo assim, não precisa ter medo de errar. Os tipos de Ambiente Makers que existem são, Os Sackerspace, no qual a produção é voltada à eletrônica e à programação. Os Makerspace, que são espaços com máquinas de fabricação digital para fabricar ideias. Os TechShops, que são tipo Makerspace, mas mais focados em empreender projetos. E os FabLabs, que tem como objetivo principal as pessoas e as suas ideias. Esse tipo de ambiente é constituído de equipamentos, como computadores, ferramentas, eletrônicos e etc. De máquinas, como cortadora laser, cortadora vinil, impressora 3D e frezadora. E claro, dos Makers, aqueles que vão botar a mão na massa. Ele possibilita a resolução de problemas locais com apoio global. O aprendizado, por meio de práticas, de cursos e de workshops. O compartilhamento de ideias e experiências. E também a inclusão digital e social. Ele é caracterizado pela fabricação pessoal, pela democratização da tecnologia, pela inovação social e pela aprendizagem por pares. Também conhecida como Peer-to-Peer Learning. Um exemplo de FabLab é o Centro de Tecnologia Acadêmica do IF-URGS, o CTA. Ele foi criado para ser um laboratório de criação e experimentação de tecnologias. Aproveitando e aplicando o potencial colaborativo delas. E também visando sua disseminação no meio acadêmico. O CTA possibilita a liberdade de conhecimento. E disponibiliza as atas de cada projeto. Propiciando a reflexão dos erros. Tudo isso promove, consequentemente, evolução. Ele tem alguns princípios. A educação aberta, que seria um movimento educacional que visa permitir o livre acesso à oportunidade de ensino. E a ciência aberta, que é uma nova forma de produzir e partilhar o conhecimento entre a comunidade científica e a sociedade em geral. Ampliando o reconhecimento e o impacto social e econômico da ciência. O hardware livre e aberto, isto é, o instrumento físico utilizado, é disponibilizado publicamente para estudo, modificação, distribuição, fabricação e venda. O software livre, em que o usuário tem liberdade de utilizar, piar, distribuir, modificar e estudar o software. No ITRS Campus Rio Grande, o NTL, Núcleo de Tecnologias Livres, desenvolve desde 2012 várias iniciativas noteadas pela Cultura Maker. Tais como o projeto de instrumentos meteorológicos para os alunos do primeiro ano dos cursos integrados, robótica desde PIA e ensino de Scratch. Nossos projetos Cultura Maker Modelagem 3D e Cultura Maker Impressão 3D, vinculados aos editais de ensino, fazem parte de um conjunto de projetos propostos pelos pesquisadores do NTL para difundir a cultura maker e a ciência cidadã no campus. Esses projetos têm por objetivo agrupar e criar comunidades de prática que tenham como princípio o uso de tecnologias livres, a ciência cidadã, que estimulem e oportunizem que os indivíduos a serem protagonistas no desenvolvimento de suas próprias soluções baseadas na cultura faça você mesmo. Quanto ao planejamento das ações, de início buscamos entender a definição e como aplicar essa cultura, bem como o funcionamento dos Fab Labs através de discussões, pesquisas e análises de artigos científicos e de conteúdo sobre a temática. Na continuidade, vamos estudar as técnicas e programas disponíveis de modelagem 3D para elaborar material para um curso. Na conclusão dessa etapa do projeto, pretende-se ofertar oficinas de modelagem e de impressão 3D para os alunos e para a comunidade externa ao IFRS, de modo a desenvolver nos indivíduos as técnicas de fabricação digital, o empreendedorismo, a independência de criação, a autogestão, a troca de experiências e de amadurecimento e compartilhamento de conhecimento. Por fim, temos a intenção de fortalecer a estruturação do espaço maker em nosso campus, de forma que o laboratório se torne mais completo e promova a interdisciplinaridade entre os cursos. Finalizando, então, as apresentações e trabalhos dessa tarde, antes de começarmos os comentários, passamos ao último vídeo. O trabalho é Ensino e Aprendizagem da Gráfica Digital, Aplicado ao Ambiente Construído. Apresentador, Arthur Lopes Ramos. Orientadora, professora Vanessa Bozenbecker. Sejam todos bem-vindos, me chamo Arthur Lopes Ramos. Eu sou aluno terceiro ano de Automação Industrial no IFRS Campos Rio Grande e atual bolsista do projeto de ensino de gráfica digital. E hoje eu vou apresentar um trabalho sobre Ensino e Aprendizagem de Gráfica Digital Aplicado ao Ambiente Construído. Oi pessoal, eu me chamo Nathalie, sou do curso de Eletrotécnica no IFRS Campos Rio Grande e sou bolsista do projeto de Ensino e Aprendizagem de Gráfica Digital Aplicado ao Ambiente Construído. Oi pessoal, eu sou a Gabriela, estudante do curso de Automação Industrial do IFRS e bolsista do projeto qual vamos abordar nessa apresentação. Introdução. Softwares de gráfica digital são ferramentas de desenho técnico, geralmente 2D e 3D, que servem para auxiliar profissionais de diversas áreas em seus projetos. Existem diversos softwares de gráfica digital que são amplamente usados por profissionais e empresas, tais como AutoCAD, Revit, SketchUp, entre outros. Diversos cursos do IFRS Campos Rio Grande já utilizam dessas ferramentas de gráfica digital e decorrente disso, vem sendo propósito os minicursos de oficinas desde 2017, atuando como espaços para ampliar o desenvolvimento prático dessas ferramentas. Como o curso ofertado pelo coordenador em 2017, intitulado de Minicurso de Resenho Arquitetônico como Exercício Prático de Aprendizado com Software CAD 2D, e o Projeto de Extensão Experiências de Iniciação em Gráfica Digital para Construção Civil, e o atual Projeto de Ensino, Ensino e Aprendizagem de Gráfica Digital Aplicado ao Ambiente Construído. Esse projeto visa o ensino dessas ferramentas e a divulgação dos materiais desenvolvidos. O objetivo era oferecer minicursos presenciais para a comunidade interna e externa do IFRS e produzir materiais didáticos de suporte para as disciplinas de desenho técnico. Devido à pandemia, o projeto passou a ter papel fundamental no suporte às atividades pedagógicas não presenciais, APNPs. Diante disso, nós bolsistas passamos a produzir tutoriais em formato de slides e vídeos explicativos sobre a prática do programa AutoCAD 2D. Os tutoriais vêm sendo desenvolvidos por nós e publicados de forma online em nosso website para a comunidade interna e externa do IFRS. Alguns dos tutoriais já desenvolvidos foram tutorial para cadastro na Autodesk e instalação do software AutoCAD 2D, de apresentação da interface do programa, de extensões, de personalização e acessibilidade para estudantes com necessidades específicas e de ferramentas de construção e edição. Além desses, também foram feitos tutoriais para resolver problemas comuns no uso do software, como o que fazer quando o botão delete para de funcionar e o que fazer quando a barra de comando some. E com isso agora, a gente fala do nosso presente. E durante a pandemia. No atual momento que a gente está vivendo, nós bolsistas e coordenadoras, tivemos que nos adaptar. Criamos materiais explicativos mais detalhados que o normal, para facilitar no entendimento das matérias de PAC e desenho técnico. Nós também criamos tutoriais de instalação e tutoriais de eventuais problemas que podem acontecer com o AutoCAD. Para ir além dos alunos do IFRS, nós também criamos um Instagram para o público geral sobre dicas de softwares. Também criamos um site para postar nos nossos projetos, que seriam os vídeos, os PDFs e os slides que fazemos. No mês de fevereiro, estamos desenvolvendo um mini curso de AutoCAD para a comunidade do IFE e comunidade externa. Muito bem, ótima apresentação dos trabalhos. Passamos agora ao momento dos comentários, e eu convido, então, os professores orientadores, conforme a sequência vai sendo solicitada, conforme a sequência, os professores orientadores e os apresentadores, bem como a presença do professor Luciano. No primeiro, agora, por favor, a presença, peço que abra a sua câmera e seu áudio. O apresentador, Dereck, bem como o seu orientador, professor Jefferson. Aqui passamos a condução dos comentários. Muito bem, todos. Boa tarde. Não é agora falando aqui de outra forma, não só escutando o áudio dos vídeos de vocês. Parabéns pelo trabalho, muito interessante. Muito didático a apresentação. Os conceitos foram muito bem explorados, viu, Dereck? Parabéns, professor Jefferson, pela orientação. Um trabalho muito bom. Eu sou adepta de longa data à necessidade de que a ciência tem de ser disseminada, não é? E ser compartilhada para além dos muros acadêmicos. Então, fiquei muito contente em verificar o intuito principal do trabalho de vocês. Professor Luciano, eu até faço perguntas, mas eu vou deixar que tu comeces e depois eu faço as minhas questões. Lembro que os participantes poderão fazer suas questões ao término das nossas intervenções como mediadores. Por favor, professor Luciano. Então, uma boa tarde a todos. Eu gostaria também de parabenizar o trabalho do Dereck, orientado para o professor Jefferson, um trabalho muito interessante, porque aborda exatamente o que é o IFRS, o que é o nosso objetivo principal, que é desenvolver ciência e compartilhar. Então, não adianta, às vezes, ir lá para dentro do laboratório, só desenvolver, desenvolver e não levar para a sociedade e não apresentar à sociedade ou resolver problemas da sociedade. Então, também, como a Fernanda comentou, eu fiquei bem feliz com a proposta e achei muito pertinente. Então, eu pensei sobre a nossa situação, todos os vídeos que eu assisti, o pessoal comentou muito sobre a pandemia, sobre a dificuldade que está sendo de gerir as propostas e desenvolver os trabalhos. Então, Dereck, comenta um pouquinho mais como é que foi o trabalho de vocês ao longo desse período na pandemia, como é que foi a didática de vocês, o grupo de vocês, como é que ele trabalhou com essa questão de compartilhar o conhecimento? Porque está muito difícil de ir nas escolas, de levar qualquer coisa fora da nossa casa, dada a pandemia. Realmente, com a pandemia, está sendo bem complicado difundir os nossos ideais, mas a gente, primeiro, estudou bastante sobre o que se tratava, para a gente poder passar essa informação de forma mais clara para as outras pessoas e de uma forma até mais simples para as pessoas que não têm um conhecimento tão... um conhecimento acadêmico, assim podemos dizer, para as pessoas mais leigas. Nesse, a gente estudou bastante e nossos meios de estudo, a gente fazia reuniões via Discord, plataforma do Discord, toda sexta-feira, com o grupo. E agora, a gente está elaborando um podcasting para a gente conseguir alcançar um público cada vez maior e a gente conseguir difundir o que a gente pensa. Interessante. E dentro desses projetos que vocês estão desenvolvendo, tem algum específico que você gostaria de salientar? Vocês estão mais avançados, de repente? Como o nosso projeto é baseado em divulgação, das nossas divulgações científicas, o que a gente está mais para frente agora seria o nosso podcasting mesmo, que a gente está trabalhando duro, a gente está se organizando direitinho e acredito que cedo a gente já vai estar com ele pronto e publicado pelas redes sociais. Fernanda, tem alguma pergunta? Ok, eu tenho uma pergunta bem interessante, no sentido, como eu sou uma profissional muito focada na área de neurociências e educação integral. Eu tenho uma pergunta para o Dery, que é a seguinte, de que forma você acha que participar desse grupo e fazer esses projetos atinge a tua pessoa como aluno, como estudante? Tu achas que colabora tanto para o teu desempenho cognitivo, ampliar conhecimentos na área, e tu acha que impacta de alguma forma participar desses projetos, teus aspectos socioemocionais, quer dizer, o teu jeito de ser, a tua interpretação dos eventos, das coisas, da vida, porque tem essa questão da ciência muito atrelada ao cotidiano, né? Tu acha que isso modificou, de certa forma, a tua postura acadêmica, o teu jeito de ser de estudante? Acho que contribuiu, chegou aí? Ou fica mais no sentido de desenvolver conhecimento mesmo? O que tu achas, Dery? Com certeza, a forma de pensar mudou muito, né? Porque eu sempre vim com a ideia de o que eu desenvolvi, eu quero reconhecimento. E depois que a gente aprende o real significado da ciência e o que realmente importa, a gente vê que o reconhecimento não é tudo. E eu percebi que divulgar os meus dados, as minhas pesquisas, para que mais pessoas se aperfeiçoem, mais pessoas conheçam, mais pessoas consigam aperfeiçoar os seus projetos, é muito mais importante do que um reconhecimento próprio. No IFE, é muito interessante, por exemplo, quando a gente está desenvolvendo algum projeto, algum trabalho, a gente ter um... a gente ter bases para conseguir adiantar esse projeto, né? Para a gente conseguir pôr ele para frente e cada vez melhorar mais. Acho que seria isso. Eu fico contente. Isso realmente é o resultado positivo de um trabalho com bolsistas, com os alunos, um projeto que merece, sim, reconhecido, reconhecido e ser reconhecido ser um valor, né? Porque está colaborando para essa educação integral que a gente tanto preconiza hoje, no século XXI. Professor Jefferson, alguma coisa a acrescentar com relação ao projeto de vocês? Primeiro, só parabenizar os alunos, os bolsistas, né? Na verdade, o Derek está aqui hoje, mas é um grupo grande, então até nós temos procurado revezar os apresentadores nos eventos, porque é um trabalho coletivo, né? Mas, e a respeito da tua pergunta, né? A gente percebe, assim, rapidamente uma transformação e uma evolução no sentido de amadurecimento por parte deles. Eles se tornam protagonistas muito rapidamente e protagonistas comprometidos com o trabalho ao ponto de o orientador fica livre, sabe? O projeto começa a se desenrolar e as ideias surgirem e em alguns momentos até a gente é que é cobrado, né? Para dar respostas e para que o momento não se perca, né? Que a coisa continue em movimento. É mais ou menos isso. E só rapidinho para não me estender, assim, eu sou professor de geografia, eu não sou da área tecnológica de informação, né? E quando eu comecei a trabalhar no IFE, eu percebi rapidamente, assim, o potencial que havia entre os vários cursos porque eu atuo como professor em todos os cursos dentro da modalidade integrada e me incomodava um pouco a perceber que as comunicações não existiam entre as diferentes áreas dos diferentes cursos que o Instituto oferece. Então, a iniciativa ela começou visando duas formas de integração. Conectar aquilo que eu faço em sala de aula do ponto de vista da minha disciplina com a formação do estudante porque é muito frequente tu ouvir discursos do tipo ou das duas, uma, né? Ou eu estou no ensino médio mas não me interesso muito pela minha área técnica infelizmente, né? Já que é uma instituição tecnológica ou eu estou no curso técnico então eu não sei porque eu estou vendo essa disciplina de geografia. Então, o projeto nasceu para tentar mostrar para eles que eu não faço ciência por exemplo que cria dados geográficos sem tecnologia e que eu não faço tecnologia sem considerar os princípios básicos de todas as ciências, né? E também conectar eles perceber que o aluno de refrigeração tem muito em comum com o aluno de automação e assim por diante. E a coisa vem se desenvolvendo com várias iniciativas desde então nessa linha tendo a tecnologia livre como uma coisa assim de caráter de compromisso social da instituição acho que ela casa muito bem com os princípios que norteiam a visão do IFRE dos institutos de maneira geral, né? estão mais ou menos nessa linha. Obrigado. Não, nós é que agradecemos realmente é bem o que tu dizias é essa aí a ideia, né? É para além do muro do IFRS Campus Rio Grande além dos muros. Parabéns mais uma vez e achei extremamente didático eu preciso dizer aqui que quando abordaram o conceito de hiperobjeto foi assim muito pedagógico muito pedagógico. Então é isso aí aproximar essa competência comunicativa necessária como diz o Dereck para aproximar esse conhecimento que se produz na instituição também do cotidiano das pessoas, né? Muitíssimo obrigada por gentileza alguém mais presente das apresentadores e orientadores desejam se manifestar com algum comentário algum questionamento? Não? Do contrário, então por gentileza Dereck e Jefferson agora nós passamos aos comentários do trabalho seguinte obrigada por favor Vinícius e professor Maurício Ortiz abram suas câmeras Vinícius Michels Agora estamos todos todos presentes perfeito então vou novamente dar início a esse momento através dos questionamentos do professor Luciano Luciano contigo Então eu estava revendo aqui o vídeo eu dou uma passadinha como todos os vídeos passaram em sequência então a gente tem que dar uma voltada para ver detalhes que possam ter passado queria parabenizar então ao Vinícius pelo trabalho o grupo acho que tem vários aqui que apresentaram o Gustavo o Eduardo e o Vinícius que são grupos que apresentaram o vídeo ao Maurício também pelo trabalho que está sendo desenvolvido eu vejo assim que vocês são alunos do segundo ano não sei se vocês é modalidade automação integrado então é segundo ano então estão recém começando o curso e já se encaixando em projetos complexos projetos interessantes dentro da ideia do projeto desenvolver materiais para o aprendizado é algo extremamente complexo porque você tem que desenvolver alguma coisa que seja interessante que seja viável às vezes a gente não tem recursos financeiros ou a gente às vezes não tem recursos materiais equipamentos máquinas e às vezes se torna difícil construir um objeto então tem que ter muita criatividade eu vejo que para construir um objeto mostrar uma ideia a ciência ela é muito visual também então às vezes é difícil construir algo que seja interessante e aí vocês colocaram lá abordaram que nesse momento da pandemia se tornou mais complexo ainda não estar nos laboratórios não estar no campus e aí vocês partiram para a criação de vídeos de gifs e imagens então queria que tu falasse um pouquinho desse momento da criação de vocês como é que foi se desenvolveu essa criação dos gifs vocês mostraram alguns gifs ali no vídeo algum deles foi criação de vocês como é que foi a de todos nós procuramos e procuramos gifs que encaixassem bem com a proposta do conteúdo então nós unimos e aliamos esses gifs a um do material que nós estávamos desenvolvendo se desenvolveu um material teórico teórico só que nesse momento já é difícil em contato com o aluno é passar o conteúdo de fora claro tão distante se torna mais complicado ainda então pegou isso é só ver vídeos e pegar a gif e aliar aos slides ao material teórico tentar fazer com que o aluno entenda aquele conteúdo um pouquinho no final Vinícius ali não sei repetiu o final cortou aqui isso pode repetir o final para nós assim assim que nós nós pegamos então esses esses gifs fizemos para tentar linkar o conteúdo teórico de certa forma essa não é uma prática mas que vai relacionar para ficar melhor compreendido pelo aluno até porque ele está recém entrando no campus então tem muita convivência com o curso quais disciplinas vocês acham que vocês conseguiram montar conteúdos levar conteúdos assim quais disciplinas você está atendendo qual é o objetivo das disciplinas que vocês querem atender é só disciplina de fundamentos da automação ou é todas as disciplinas do curso essa ficou uma dúvida não é para a disciplina é só é para essa disciplina específica isso tá, beleza e vocês chegaram a pensar em montar tipo um minicurso montar vou aceitar o Maurício que ele caiu a conexão dele aqui vocês chegaram a pensar em montar algum minicurso montar algum material que vai ficar para os alunos dos próximos anos a gente ainda a gente ainda está trabalhando um pouco nisso e pensou assim a nossa ideia no início era também ofertar na segunda parte um curso de de arduino também para o pessoal e se familiarizando só que o tempo não não permitiu mas fica na nas propostas ainda a gente ainda tem tempo a gente quer ver se consegue desenvolver sim mais alguma coisa você não a considerar? pode ser contigo Fernanda ah, então tá eu fiquei muito contente no sentido de perceber essa questão de olhar para esse aluno do primeiro ano que precisa estar motivado e ter ainda facilitada a sua compreensão em termos de conteúdo que é oferecido né Vinícius achei isso muito interessante e aí tu vem com essa proposta justamente de trazer algum recurso que atende mais essa necessidade a minha pergunta é a seguinte tu partiste tu não o grupo em si né teve com um ponto de partida as suas experiências anteriores como estudantes vocês foram estudantes da disciplina certo? sim e aí vocês enxergaram que aquele conteúdo que foi apresentado por vocês de forma X na verdade se fosse apresentado dessa outra maneira seria mais divertido mais facilitado como é que foi? é assim que funcionou? é assim que tem funcionado? vocês trazem à tona essas experiências anteriores com estudantes? ah isso sem dúvida nenhuma é o ponto chave esse porque porque nós nós fomos estudantes então nós sabemos aqui foi mais complicado de aprender aqui foi mais fácil então pegando esses pontos nós elaboramos e começamos a trabalhar em cima desses pontos para fechar essas laças com que o estudante que está entrando não tenha esse mesmo problema que nós tivemos claro que que todo ano tem como tem como melhorar isso o conhecimento ele está sempre renovando então é isso que nós estamos fazendo nós temos as nossas experiências de nós três e fechar essas laças e tornar o processo mais agradável para o estudante do primeiro ano muito bem é isso aí mesmo e não se esqueçam da multissensorialidade quanto mais multissensorial mais fácil é lidar com conhecimento fica aqui a dica eu tentando fazer dicas Maurício e aí o que que tu me fala sobre orientar essa gurizada fazendo ciência dessa forma preocupados com o outro não é? Boa tarde tudo bem pessoal? Tudo seja bem-vindo na verdade esse trabalho ele é muito complexo no sentido de querer abraçar as pessoas que não tem a mínima chance o mínimo convívio a mínima ideia do que se trata no início do curso né? E o que que acontece? No ensino integrado é pior ainda porque a gente pega crianças que estão virando adolescentes né? E que não tem a mínima ideia desse eixo industrial no caso da automação do que se trata então esses são aqueles que tiveram a ideia inicial tiveram a disciplina já e aí tem condições de me dizer assim bapos professor isso é impossível de se entender pode mostrar de outra forma eu tento e a ideia então foi essa pegar esses alunos que é recém passado pela disciplina que tem muito a aprender pelo curso só que esses alunos aí também são os que tem o melhor feedback para me dar no sentido de reorganização do material né? tem coisas aí que um jogo bem aberto a gente conversa bem aberto que eles dizem bapos professor isso aí é nada não consegui entender nada eu tô beleza vamos acertar para que não consiga ter uma melhoria do que está sendo passado e aí é assim que a gente tomou esse trabalho e esses gurus são muito bons nisso aí na verdade são até melhores do que eu pensava quanto a parte de tecnologia e mexendo nas tecnologias com certeza com certeza a gurusada domina muito bem mais que a gente até então olha o que eu tenho para registrar é que realmente é um trabalho muito legal porque se a pensarmos a educação hoje trazer esse aluno como protagonista inclusive participando da construção de uma disciplina ele não é mais um mero receptor ele também tem que participar e para ti com certeza é um achado é um ganho em termos de docência não é poder compartilhar também essa reconstrução da disciplina com os teus alunos parabéns mais uma vez pelo trabalho Vinícius ao grupo ao Maurício como orientador eu agora vou solicitar merece eu vou solicitar então que os demais se manifestem caso desejem fazer questionamentos ou comentários não? ok então por favor Maurício Vinícius eu agora preciso dar continuidade ao terceiro trabalho e os comentários tá? obrigada Vinícius muito obrigado merece então o terceiro trabalho atendimento especializado para jovens e adultos solicito a presença online da Camila que abra sua câmera por favor e professor Danner por gentileza se façam presentes em vídeo e áudio olá boa tarde boa tarde boa tarde Camila tudo bem? então boa tarde adorei o trabalho de vocês mas as minhas considerações são posteriores as considerações do professor Luciano por gentileza Luciano então tá eu assim eu sou apaixonado pela matemática desde do fundamental do médio do ensino técnico do tecnológico da graduação do mestrado então eu gosto muito de matemática matemática me fascina e as ciências exatas realmente é muito complexo né tu entender sem poder enxergar né sem poder surdos e mudos né sem poder escutar também o professor sem poder entender como o professor traz aquele conhecimento então essas ferramentas que vocês estão propondo né são extremamente importantes para auxiliar o aluno né auxiliar o aluno surdo e o aluno mudo eu me lembro de um aluno logo que eu entrei no IFE que ele era nosso aluno da informática e ele ia lá para os nossos laboratórios lá para as nossas salas de permanência e ficava a tarde inteira com o professor de física na época era o o Daniel e eles passavam o dia inteiro ali né trabalhando em cima de uma da em cima do conteúdo dada a dificuldade que o aluno tinha então eu acho muito importante essas ferramentas que vocês trouxeram e desenvolvem dentro da área de informática também o pessoal lá Raquel desenvolve também ferramentas de acessibilidade né de inclusão digital também são muito importantes então como é que vocês têm visto assim o retorno dessas ferramentas junto aos alunos né as escolas os professores como é que está sendo assim acredito que tenha sido um grande ganho né para eles queria que tu falasse um pouquinho mais então como é que está a aplicação dele então na verdade né por causa da pandemia eu e a minha colega bolsistas nós fomos impedidas de estar com os alunos né que seria o ideal que é o que o professor Dunner faz aí por muitos anos né é super importante estarem os bolsistas auxiliando no lado dos alunos né temos os dois alunos do IFE então a gente faz materiais e a gente espera que eles que eles compreendam né a gente tenta fazer da maneira mais didática e mais simples para eles possível né esperando que isso faça faça diferença na vida deles né porque é algo bem importante né para influenciar os estudos de maneira positiva né para os alunos é as telas essa tela essa leitor de tela né não é leitor de tela é como é que é nós usamos na informática também lá né para os alunos poderem como é que eles fazem tem várias ferramentas de acessibilidade né então qual que vocês estão utilizando mais assim que tipo de ferramenta eles estão eu vi que o botão um programa lá que lê um programa em modo texto e ele converte para modo gráfico certo para vocês não sei qual é o seu curso né aquilo talvez torne algo complexo mas como é que tu te viu com aquela com esse mundo computacional né das ferramentas isso nos interessa porque desenvolver ferramentas acessíveis é uma das tarefas da computação entendeu então o que tu tá fazendo lá escrever em modo texto converter para modo de imagem é algo às vezes que até o pessoal da computação tem dificuldade então queria ver como é que tá sendo a tua experiência nesse trabalho é então na verdade nem eu nem a Manuela tivemos muito acesso a isso antes né nenhuma de nós curso em informática então sim foi um pouco difícil a gente se adaptar a isso a gente utiliza o Monet quando a gente quer transformar gráficos tabelas desenhos no geral e nós utilizamos o break fácil para símbolos né que ainda mais na matemática são muito utilizados e é de extrema importância que o aluno saiba ainda mais para a vida vai prestar um vestibular precise a gente usa basicamente esses dois a gente não desenvolveu nenhum mas a gente tá sempre conectado a esses dois programas ok e tu achou intuitivo assim o sistema o processo é tranquilo pra quem quiser desenvolver então no início demanda um pouquinho de prática mesmo né mas os programas sim são bem fáceis de trabalhar agora depois de meses já é algo super rápido né muito fácil mesmo de utilizar representar uma coisa exata em modo texto não é tão simples né uma coisa que tem né matemática tem cálculo tem processamento ali mas então tá já tá desacostumada então já tá desambientada pra ferramenta com as ferramentas sim contigo Fernando então Camila pelo que falaste eu percebo que o domínio técnico como disse aí o colega Luciano né tu já tá dominando e avançando nesse sentido a minha pergunta e na verdade são duas perguntas tá existe um monitoramento uma avaliação do público alvo do material que vocês estão desenvolvendo essas pessoas elas ao experimentarem os recursos que vocês vêm oferecer existe essa possibilidade de monitoramento e avaliação de dizer ah não é bom não é tão bom isso é melhor existe essa conversa Camila então como o Daner mesmo nos fala né não existe uma adaptação exata certeira a gente vai indo e tentando dar o nosso jeitinho né na verdade os alunos o Aislan e o Douglas eles têm abertura para falar com o Daner né para dar o retorno tanto que às vezes eles não entendem algo a gente tem que arrumar mas isso acontece né perfeito então existe um diálogo né isso é importantíssimo né não é só pensar que a gente vai dar conta do outro sem entender realmente o que o outro sente percebe como aprendente né eu acho que é isso aí essa conversa é uma maravilha continue assim que está perfeito em termos educacionais é tudo que a gente quer né escutar um pouco mais o aluno para chegar mais ser o melhor professor no caso né e uma pergunta que ficou pipocando na minha cabeça é tipo já que tu estás trabalhando né com inclusão estás desenvolvendo alguma coisa em prol da inclusão né fazer isso de alguma forma te fez pensar sobre as necessidades alheias quando se pensa em sujeitos que tem alguma especificidade em termos de aprendizagem te fez pensar no outro agora nesse processo de inclusão né que são temas bastante importantes na nossa sociedade te trouxe alguma outra visão alguma outra coisa mexeu contigo Camila Com certeza né é um universo completamente diferente do que eu estava ambientada né o IFE normalmente já é um colégio de alto grau né é difícil então como esses alunos conseguem apesar de todas essas barreiras que são impostas né na vida deles ainda assim são alunos ótimos que correm atrás das disciplinas né que tiram notas boas que são pessoas capazes né e isso é algo que antes da bolsa eu não tinha não tinha a menor ideia né na verdade e por isso eu estou cada vez mais disposta a ajudar eles né ajudá-los até se formarem assim Ótimo ouvir ótimo ouvir isso por isso que eu digo o IFE realmente trabalha em prol da educação integral é isso aí que a gente quer isso que a gente deseja fico muito feliz parabenizo o Daner o Daner com alguma contribuição gostaria de expor alguma ideia não eu só queria agradecer né agradecer a todos agradecer as minhas bolsistas né a Camila e a Manoel que apesar de de trabalharmos com alunos cegos que é tão importante o contato né é tão importante o contato que a gente né porque não tem é como ela falou não tem como a gente avaliar o material didático hoje Fernando porque a gente não tem esse contato com o aluno né a gente tá produzindo o material ele tá ficando todo no computador né o que tem material que o aluno cego apenas com o computador em casa ele consegue ter acesso mas os materiais tá estão ficando todos guardados porque nós não temos como enviar isso pros alunos agora nesse momento então esse material que tá ficando todo pronto vai ser utilizado no retorno né e uma coisa que é muito importante também é que esses materiais que estão todos estão todos armazenados no Google Sala de Aula já estão sendo acessados por outros professores de matemática fora do campus Rio Grande então a gente tá tendo acesso de outros colegas né de outros IFES que estão pegando o material das gurias como exemplo né de adaptações pra utilizar com seus alunos em diversos campos de aula do IFRS muito muito é justamente essa ideia né compartilhar saberes essa época de pandemia realmente está modificando muito a questão né de acessibilidade de diálogo nós temos claro a tecnologia mas certas coisas ainda requerem né uma interação mais presencial principalmente quando se trata de especificidades da aprendizagem não é Daner mas é um trabalho sem dúvida muito bom e fico contente com a questão de outros IFES estarem utilizando esse material isso é importantíssimo né e faz a gente pensar cada vez mais nos processos de inclusão isso é um compromisso ético da docência compromisso ético e a questão de recursos né utilizar recursos que outros colegas venham a desenvolver também é um compromisso de saber que os nossos saberes docentes são incompletos que a gente precisa estar sempre se reinventando e quando a Camila expõe o pensamento o quanto mudou não é a respeito daqueles colegas que um dia talvez passassem pela vida da Camila e ela nem pensasse como pensa hoje não é nas dificuldades do outro então realmente é um ganho expressivo em termos de desenvolvimento integral dos estudantes que trabalham contigo Daniel nesse sentido de buscar inclusão ajudar o processo de inclusão acontecer outra coisa é o documento outra coisa é o papel e no IFE nós estamos na prática parabéns parabéns alguém por favor entre os apresentadores e demais orientadores gostaria de fazer alguma intervenção temos tempo para pode Jefferson será um prazer tá bem rapidamente para não tomar muito mas eu acho que nós estamos adaptando a esse tipo de evento dessa forma mas a gente não pode perder a boa e velha prática de que esse é um espaço de diálogo nesse momento eu só queria parabenizar o Dunner tenho o maior respeito por esse trabalho que ele faz já faz um bom tempo a gente conhece e aí eu quando vejo esse trabalho eu fico aqui de quem está ali nessa proposta junto com Maurício o Sergei que estão também envolvidos nesse tipo de trabalho ligado a tecnologia livre por exemplo o uso de impressoras 3D corte laser eu fico imaginando a potencialidade de juntar essas coisas em que esse objeto educacional que o Dunner desenvolve junto com os bolsistas se transforma num hiperobjeto viaja através dos meios virtuais e pode ser materializado em qualquer escola do Brasil ou do mundo por outros professores claro dependeríamos de equipamentos mas esses próprios equipamentos como por exemplo impressora 3D ela mesmo pode ser um hiperobjeto construído de forma semi-artesanal utilizando também desse conhecimento que está disponível na rede então eu acho que a gente precisa o momento não é muito favorável mas assim que possível começar a aproximar essas frentes de trabalho porque elas estão a conexão entre elas é muito forte óbvia então é isso parabenizar e desejar que a gente consiga desenvolver alguma coisa em conjunto no futuro obrigado Jefferson e eu acho que a nossa inscrição nessa sala já é com essas intenções de aproximação já é visando isso eu até essa semana eu já entrei em contato com o Serguei pedindo algumas orientações porque o próximo passo é esse é fazer essa aproximação o mais rápido possível que bom que bom escutar isso de vocês essa é a ideia e eu como sou da área das neurociências digo assim olha eu já penso que entre aqueles que nós julgamos que são todos iguais nós somos todos diferentes não é imaginem a minha a minha percepção meu entendimento a servir da aprendizagem daqueles que tem uma necessidade diferenciada então eu parabenizo novamente e torço para que realmente essas questões venham a ser cada vez mais abarcadas de forma multifocal trazendo essa questão de que áreas se complementam se ministros acadêmicos se necessitam se enriquecem e se complementam Daner Camila muitíssimo obrigado diante alguém mais gostaria de participar algum questionamento comentário se não por favor desliguem suas câmeras e seus áudios que agora vamos partir para a apresentação dos comentários ao quarto trabalho peço a gentileza da Ana Carolina e do Serguei manifestarem-se por favor participem com áudio e vídeo o trabalho é a cultura maker passamos aos comentários agora boa tarde boa tarde Serguei boa tarde Oi Ana boa tarde boa sejam bem-vindos então como de praxe nossa Lúcia dá início aos comentários então tá também gostaria de parabenizar o trabalho uma ideia que a gente viu florescer acho que foi no início do ano passado que a ideia de desenvolver o laboratório maker não sei se o projeto está ligado ao laboratório que estava sendo desenvolvido no IFE mas é uma ideia muito legal eu gostei muito do vídeo que vocês construíram e eu até queria citar ali que o próprio vídeo que foi construído foi desenvolvido é um objeto de aprendizagem é um produto maker dado o grau de envolvimento e dado o grau de profissionalização que eles se dedicaram a construir o vídeo acho que eles aprenderam bastante sobre edição de imagem aprenderam sobre montar a ideia montar o projeto desenvolver o projeto os passos que eles têm que seguir ficou muito didático o vídeo gostei muito do vídeo de vocês e eu também sou adepto a cultura maker eu sempre fui criado e gosto de botar a mão na massa famoso botar a mão na massa para mim é o mais importante sou da área de mecânica também eu fiz técnico mecânico então a gente que é da área de mecânica gosta de construir de fazer e de ver funcionar fazer acontecer às vezes a gente dá uns pulos ali tenta fugir um pouquinho fazer por conta própria mas tem que voltar lá na ciência estudar um pouco ver os princípios ver as ideias e aí depois botar a mão na massa então existe um um paralelo entre a ciência e o mão na massa não dá para ser uma coisa sem a outra tem que ter o conhecimento tendo conhecimento aí tu faz tu cria e eu acho assim que se a gente não tem a iniciativa a criatividade envolvida na ciência a ciência seria uma repetição só seria a repetição do repetição né então com a cultura maker de fazer os alunos poderem desenvolver a sua criatividade eu acho muito importante né a gente ter esse tipo de ferramenta de trabalho dentro do IFE o aluno poder criar né senão a gente está muito bitolado a aprender e a repetir aprender e a repetir e não cria-se né então eu queria perguntar assim como é que está dado esse momento não sei quanto tempo vocês têm dessa cultura maker quanto tempo o projeto está em andamento o que vocês já estão desenvolvendo além do vídeo né foi um baita trabalho o que mais vocês desenvolveram nesse período então vocês estão conseguindo me ouvir bem tá pelo que eu lembro assim que eu participo iniciou acho que em agosto em setembro mais ou menos que a gente vem trabalhando junto com esse grupo né bom em função da pandemia a gente não consegue ter um encontro presencial a gente não consegue nos juntarmos para discutirmos e elaborarmos o objetivo final então a gente resolveu fazer um grupo de estudos que é dentro do NTL que é o núcleo de tecnologias livres que já até foi apresentado aqui nessa sala e a gente vem discutindo temas que envolvem ciência aberta ciência cidadã software livre hardware livre a gente vem discutindo isso tudo visando uma futura implementação desse espaço maker no nosso campus né e agora recentemente foi aprovado uma um projeto de ensino que é o pensamento computacional e robótica 4.0 onde a gente também vem tratando de assuntos próximos a esse e estamos iniciando uma capacitação para a implementação de oficinas que vão que usam também softwares como o Scratch e o Tinkercad para quem não sabe né eles para quem não conhece esses dois softwares eles o Scratch mesmo é um software livre online né que é basicamente usa que basicamente usa uma linguagem de programação que permite criação de animação de desenho de histórias e o Tinkercad para quem também não conhece é um software também online livre né que permite a criação de design e de modelo 3D tudo isso baseado no objetivo da modelagem 3D da oficina de Arduino que eu acho que foi mencionado mais ou menos e que a gente busca oferecer dentro desse espaço maker que a gente também trabalha né legal muito legal e eu acho que os outros trabalhos né tanto o desenvolvimento de de materiais didáticos quanto hiper objetos né quanto todos eles podem se encaixar junto nessa cultura maker né e até fazer parte do grupo né eu acho que já está lá no final do slide de vocês aqui né essa integração entre os trabalhos né sim sim a gente trabalha e conversa junto é faz parte desse grupo então e a construção do vídeo assim como é que foi assim vocês usaram essas ferramentas assim se juntaram não se juntaram não pode mas como é que foi então a maior parte do grupo assim não domina muito a edição de vídeo uma das bolsistas a Yasmin ela ficou responsável pela produção então mérito assim da edição todo dela mas a gente dividiu claro montamos o conteúdo juntas as falas foram feitas por mim e pelas outras bolsistas mas assim quem domina mais ali da edição foi a Yasmin mas o vídeo foi feito por todas nós enviamos o conteúdo separamos o material e fomos nos ajudando até chegar esse produto final aí que vocês conseguiram prestigiar então eu digo isso já é uma construção de um né de um produto né de um produto maker né e ele vai servir para outras vai ficar no youtube já está no youtube agora né vai ficar para muita gente entender o que é a cultura maker o que é as atividades que nós temos no campo quais os objetivos então ficou muito bom só tenho a parabenizar a gente aí e eu ser gay obrigado contigo Fernando ok bom com relação a produção do vídeo obviamente que eu né fiquei assim apaixonada quero saber um dia né fazer eu vou aprender com vocês com certeza o ser gay vai me oferecer essa oportunidade junto aos acadêmicos né porque agora também estou adentrando essa área tecnológica aprendendo com vocês então isso me deixou bem feliz não é e o que me fez pensar é vocês estão num momento assim de que a preocupação é como trazer todos esses conceitos não é dentro de uma ideia prática né porque a ideia é pôr a mão na massa né e trazer conceitos científicos e nessa de trazer conceitos científicos em momento que vocês se encontram quando dizia a gente se reúne discute tudo mais Ana eu fiquei pensando essa imersão teórica que vocês estão fazendo hoje né verificando como as coisas podem os conceitos como as coisas podem ser feitas como é que vocês conduzem os encontros para discutir isso como é que é um todos estudam o mesmo tempo o mesmo tema ou algum encarregar te apresentar alguma coisa para os outros como é que funciona como é que se dá essa aprendizagem nesse momento porque é diferente né eu não por exemplo eu coordeno projetos que trago o grupo para uma discussão um ambiente presencial como é que funciona isso Ana atualmente como é que está acontecendo então desde que a gente iniciou né quem estava ali ministrando os nossos coordenadores basicamente eles que conduziam assim a temática que ia ser tratada semanalmente mas conforme o tempo foi passando eles foram aos poucos nos dando um pouco mais de liberdade para nós podermos trazer um pouco desses temas e também apresentar assim ou em dupla ou em grupo ou individualmente mas teve meio que um revezamento sabe um pouco dos coordenadores sugerindo uma temática que envolvesse esse tipo de assunto né que envolve mais ciência aberta software hardware enfim esses que eu já tinha citado e em outras semanas nós mesmos tínhamos a liberdade de trazer o assunto e poder apresentar mas a gente discute assim em conjunto e um complementa o outro e pra ti como é que foi essa questão de por exemplo às vezes a gente está num grupo não é e tem aquela digamos aquela dúvida não é não compreendeu bem aquilo que o colega apresentou e tudo mais como é que está sendo pra ti e como é que tu percebes os demais componentes do grupo no momento tem de explicitar ah eu não compreendi uma dúvida tu achas que ainda tem um certo receio de mostrar que não aprendeu no tempo que os outros aprenderam ainda existe isso assim nos grupos ou as pessoas hoje estão mais livres a ponto de mostrar as suas limitações digamos quando tem uma dúvida como é que se partilha isso hoje em dia ou ainda se sentem constrangidos então com certeza assim pelo menos da minha parte eu posso dizer que eu sentia muita vergonha de expor qualquer ideia não necessariamente uma dúvida mas também complementar algo que tenha sido comentado né mas eu acho que ao longo dos meses isso vai passando e a gente vai se sentindo mais confortável né tanto é que no grupo mesmo que a gente faz parte nós temos um grupo entre os bolsistas onde a gente consegue dividir essas esses pequenos essas vergonhas que a gente sente esses desconfortos né então nós mesmas vamos falando assim entre esse bairro não vou conseguir falar ou pode apresentar e a gente está se ajudando mas isso já se tornou muito mais confortável sem dúvidas mas no início era mais difícil assim era só o coordenador falando e a gente ouvindo a ideia e tentando absorver o máximo possível sem poder falar sem nada né mas eu acho que isso quebra um pouco quando a gente vai se acostumando sem dúvidas é uma questão de costume mesmo mas veja só ainda tem essa questão de que o falar o discurso docente ainda é um pouco assustador mesmo mesmo eles deixando bem claro que não precisa existir né essa digamos tem diferença de superioridade né não existe mas tem esse desconforto ainda é uma construção social mas que a gente vai saber lidar com o tempo e diminuir ou se minimizar ou então né extinguir tomara que se chegue lá o mais rápido possível a ideia essa sabe que também fiquei pensando uma outra coisa é testes que em determinados momentos o coordenador estipula né os coordenadores estipulam os temas a serem trabalhados por vocês em outros momentos vocês é que trazem então eu estou entendendo que em determinadas situações vocês trazem à tona questões que nem os professores teriam pensado aí a minha pergunta é de onde vem essas questões são dúvidas de vocês é desse grupinho que vocês têm que né que faz através das dúvidas olha não mas eu acho que a gente tem que trabalhar essa questão aqui eles e o professor nem pensou nisso na verdade né porque eu participo de grupos e muitas vezes em reunião com os bolsistas terminam abacando uma coisa que a gente nem sequer imaginou até eu vejo até os coordenadores que tem muito dominio na área mas a gente tinha pensado nisso como é que funciona onde é que vem essas temáticas que vocês sugerem então tem sempre um assunto amplo né que vem sendo discutido e dentro disso vão vindo várias vertentes onde a gente vai meio que assumindo a responsabilidade de falar disso mas geralmente é um assunto que está perpetuando naquela semana e que a gente vai meio que distinguindo para cada um falar um pouquinho mais especificamente sobre uma área daquilo que está sendo tratado muito bem interessante interessante Fernanda fala querida posso perguntar para o do Serguei como é que está os projetos lá do do laboratório maker lá o andamento desse projeto maker mas o que eu mais quero é são perguntas ótimas Luciano por favor Serguei responde aí Oi Luciano a gente está no a gente começou com um esforço grande no ano passado no início do ano passado na reunião dos professores foi anunciado que a gente pretendia implantar um laboratório maker no instituto e depois durante o ano a gente tentou em vários projetos editais para conseguir recursos para encher o laboratório e culminou aí na nossa ação quando a gente conseguiu a doação de três containers para a gente estruturar o laboratório mas infelizmente com as dificuldades todas que a gente teve aí da questão de afastamento a própria questão de recursos tudo a questão de integração dos containers que seria vamos dizer a construção do espaço propriamente dito nesse momento está parado tá mas por outro lado a parte intelectual vamos dizer assim né quando a Fernanda falou ah vocês não é vocês é nós né porque a Fernanda está reunida com a Ana no projeto da economia 4.0 e o Daner está conversando comigo conversa com o Jefferson com o Leonardo enfim não vou botar os nomes aqui porque é muita gente trabalhando junto no edital do IFMaker a gente chegou acho que foram 32 nomes se não me engano 33 nomes de professores técnicos todo mundo trabalhando junto para montar aquele edital então foi a primeira vez acho que desde que a gente entrou no IF a gente tinha uma ideia de trabalhar junto mas a gente nunca conseguiu colocar em prática e isso aí foi tomando uma inquietude em nós assim de uma tal maneira que culminou aí em 2020 no a gente tentar todas essas iniciativas que estão somando e estão cada vez mais convergindo para o mesmo objetivo a gente pegar o trabalho da Raquel mesmo que já trabalhava com com Scratch e o ensino de pensamento computacional e a gente escreveu o Cultura Maker para trabalhar com a parte de mais modelagem em 3D especificamente e fabricação em 3D e de repente os dois juntaram e saiu o edital dentro do edital da Economia 4.0 somaram os projetos e junto com tudo dentro da Intel que é uma ideia antiga de consolidar o grupo de pesquisa e eu acredito realmente que a ideia das reuniões até o Jefferson pode me ajudar um pouquinho que sempre foi a gente criar realmente a cultura essa cultura essa base para a gente desenvolver os projetos eu acho que justamente essa base ela está se consolidando cada vez melhor pelo que tu comentou ali essa cultura que poderia ser dentro de um curso hoje ela está dentro da instituição que é o objetivo principal ela está dentro de todos os cursos tem uma contribuição de cada curso mas legal legal que evoluiu bastante como tu falou deu aquele pontapé inicial que teve lá no início ele não foi tão mas vocês continuaram então que está dando frutos já começando os frutos que em breve serão muito maiores ainda acho que muito belo trabalho muito bom E aí eu comento aqui com o Serguei que realmente é uma oportunidade maravilhosa em termos de pensar o ensino inovador não é? e a aprendizagem de forma que ela realmente venha acontecer é muito sensorial é favorece o trabalho em equipe se pensarmos assim atende aos preceitos da educação do século XXI ao cenário da economia 4.0 só tenho que parabenizar esse prosseguimento que tem sido dado a ideia lá inicial como vocês mencionam e que tempos de pandemia não tem facilitado muito não é? em termos de realizarmos a coisa no espaço de forma concreta e tudo mais mas os esforços pelo que eu percebo realmente são imensos então eu só tenho que parabenizar o Serguei que eu sei que é um dos grandes líderes dessa empreitada o que está difícil é eu pôr a mão na massa exatamente mas está sendo preparado todo o cenário que quando voltar o pós-pandemia só vai ser mão na massa mesmo é, eu não sei nem como vamos ter muitas vezes só um contato Luciano sabe algumas curiosidades assim eu não conheço a Ana pessoalmente né então tem semanas que eu converso muito com ela mas pessoalmente ela foi selecionada de modo virtual por telefone ainda né porque a internet não estava estável né então e a gente vem trabalhando junto e a parte mais bacana eu acho de tudo é a propriação eu acho que apropriação dos bolsistas assim da maneira que eles se apropriaram de todos os conceitos se não fosse a Ana apresentar se chamasse a Esminha agora a Bianca qualquer um ali os bolsistas qualquer um dos bolsistas que estão trabalhando nos projetos eles poderiam apresentar tranquilamente porque isso aí faz parte deles eles se apropriaram da proposta de uma tal maneira que em grande parte do tempo a gente é coadjuvante é muito bacana isso a parte do vídeo Fernando eu quero aprender eu quero aprender junto contigo também tá porque eu não sei tem que perguntar pra eles não faço a mínima ideia eu usei o desafio e quando eu vi estava maravilhoso assim né ficou perfeito ficou perfeito realmente uma inovação do meu ponto de vista aqui né mas vamos fazer o seguinte vamos aprender sim com certeza eu sou sempre disponível para tá então alguém mais gostaria de participar do grupo dos apresentadores e professores orientadores porque do contrário então finalizaremos passando aos comentários do último grupo acerca né da apresentação do último grupo nesse sentido por favor obrigada serguém nós que agradecemos Ana também obrigada e passamos então a presença da professora Vanessa Bozenbecker como orientadora do trabalho ensino e aprendizagem da gráfica digital aplicada ao ambiente construído e o apresentador Arthur Lopes Ramos por gentileza se façam presentes para que a gente termine com essa etapa boa tarde a todos Olá Vanessa boa tarde Arthur seja bem-vindo seja bem-vindo tudo Luciano o Luciano vai dar continuidade então a essa etapa fazendo suas perguntas então boa tarde a todos boa tarde Vanessa boa tarde Arthur também gostaria de dar os parabéns pelo projeto pela ideia também ficou muito bom o vídeo de vocês parabenizar o vídeo de vocês também ficou bem profissional acho que você tem aí o pessoal já é da área já faz parte da linha dos professores da linha do curso não sei qual é o curso do Arthur não peguei bem aqui na introdução mas acredito que a Vanessa deu um toquezinho ali uma pitadinha ali mas ficou muito bom então essa gráfica digital é uma ideia inovadora para mim assim não tinha pensado muito sobre ela e vejo que vocês estão estão desenvolvendo coisas interessantes então não sei o que tu poderia me trazer assim de o objetivo que tu está dando mais para qual foco vocês estão dando na gráfica assim para ter um pouquinho com dúvida nesse detalhe eu estava vendo aqui o vídeo faltou um detalhezinho aqui do ensino e do aprendizagem do ambiente construtivo quanto como é que está esse trabalho como é que foi a construção dessa ideia de vocês eu sou do terceiro ano de automação e eu faço o projeto junto com outras duas bolsistas a Nathalie e a Gabi Gabi é também de automação e a Nathalie era de fabricação ou ereta não tenho certeza o projeto na verdade ele diz a gente ampliar os conhecimentos sobre gráfico digital sobre esses problemas e divulgar abertamente tanto para a comunidade interna do IP quanto externa então o objetivo principal do nosso projeto seria esse tá agora isso é isso é uma ideia de criar ferramentas e de facilitar o acesso às ferramentas agora eu cheguei aqui e como é que foi esse trabalho agora durante esse período na pandemia vocês conseguiram se reunir conseguiram desenvolver são demandas de quem esse auxílio pelo sei da Vanessa lá dentro da área de desenho lá que ela trabalha na disciplina de CAD lá ela comenta muito sobre o assunto CAD a gente teve essa vantagem durante a pandemia já que o nosso projeto ele é sobre um programa de computador só que como todos os outros projetos de ensino tem essa dificuldade de não ter o contato direto com o aluno que está estudando é muito importante a comunicação no final é isso é essa conexão entre as duas partes para trocar informação e nesse quesito a gente tentou reverter essa situação a gente criou um Instagram um site para publicar nossos conteúdos nossos tutoriais para facilitar o acesso de quem estivesse em casa que conseguisse ter um acesso mais fácil e com ferramentas que ela já usa no cotidiano como um website ou um próprio Instagram e lá a gente publicou todos os nossos tutoriais e projetos recentemente a gente fez um mini curso presencial presencial online a gente fez ao vivo com os alunos e foi bem legal muitos alunos participaram e gostaram do mini curso e a gente tentou reverter essa situação da pandemia e isso tentar colocar nossos conteúdos disponíveis de forma mais fácil para os alunos a ideia é usar para todos que utilizam o software mas o objetivo principal do projeto é para usar em alguma disciplina em alguma etapa do curso que é de automação porque eu entendi né se é de automação posso fazer um o Arthur o Arthur a Gabi e a Nátaly que são os nossos bolsistas nesse ano eles entraram com a gente em 2020 mas na verdade esse projeto é anterior esse projeto ele foi idealizado e coordenado pelo professor Cristiano pelo Kiko durante a partir de 2017 e o objetivo do projeto antes da pandemia era oferecer mini cursos para todos os alunos do IFE e para a comunidade em geral então em edições anteriores a gente teve alunos egressos profissionais de outras áreas que nunca foram alunos do IFE até pais de alunos vieram fazer os cursos que a gente oferecia e a nossa ideia quando a gente replicou o projeto em 2020 era fazer isso era seguir fazendo isso e a gente estava elaborando alguns tutoriais mas ficava sempre no meio do caminho porque não era o nosso objetivo principal fazer esses tutoriais a gente fazia algumas coisas e distribuía para os alunos mas isso não tomou a proporção que tomou como que teve na pandemia quando chegou a pandemia o que a gente fez bom a gente não tem como dar todos os cursos que a gente gostaria porque quando a gente está presencial a gente tem os computadores do IFE com os programas instalados com as licenças que o IFE tem ali estudantis e tudo mais e muitos dos nossos alunos não tem computadores ou pelo menos não os computadores que a gente precisa ter com a configuração que a gente precisa ter para rodar esses programas que são programas que exigem da máquina né então o que a gente fez a gente excluiu esses minicursos que a gente tinha interesse de fazer em função de não ter os programas de não ter como exigir dos alunos esses programas e focou num auxílio às APNPs hoje a gente tem as disciplinas de PAC nos cursos de eletro de geoprocessamento refri automação e também no TCE né que são os cursos que a gente tem essa disciplina então os bolsistas vieram para nos dar um auxílio nas APNPs eles elaboraram videozinhos curtos né explicando algumas ferramentas que são mais difíceis alguns erros que são mais comuns esses tutoriais eles foram disponibilizados no site e publicizados nas redes sociais né que os bolsistas estão coordenando e a gente resolveu fazer um minicurso de AutoCAD que é o que os alunos do IF mais precisam e a gente abriu ao público em geral também então isso veio para dar um suporte para quem estava em APNP né para ter mais um contato com a ferramenta para aqueles alunos que gostariam de fazer mas não podem porque por exemplo no TCE que é onde eu dou aula para fazer a disciplina que tem o CAD precisa fazer o desenho técnico mas o desenho técnico a gente não ofereceu em APNP então eles ficam dependendo né dessa disciplina mas o minicurso qualquer um pode e a gente teve até um participante do minicurso que estava que era um africano que está fazendo doutorado em Portugal e ele participou do minicurso com a gente então acabou que a gente teve as nossas limitações né que a gente não pôde oferecer os minicursos como a gente gostaria dentro do IFE mas a gente acabou expandindo isso tiveram muitos alunos também de outros campi do IFE porque outros servidores do IFE divulgaram nos seus campi tivemos alguns alunos do campi agora não vou me lembrar eu não vou falar para não falar errado mas a gente teve de outros campi então alunos participando também do IFE teve bastante gente então isso foi uma coisa legal né a gente tem que tentar ser poliana e ver o lado bom alguma coisa boa dessa pandemia e se a gente consegue eu acho que as duas coisas boas que essa pandemia talvez tenha nos trazido é essa prática docente diferente né da gente sair da zona de conforto e buscar uma coisa diferente e essa abrangência que a gente consegue conseguiu né com esse nosso mini curso que a gente não conseguiria se a gente estivesse dentro dos nossos muros do campus Rio Grande eu vou comentar sobre o que a Vanessa falou como ela disse né a gente fez disponibilizou aqui na internet e por conta dessa distância que a gente estava tentando dos alunos não poder ajudar caso desse algum problema no software né porque quando o mini curso é presencial tem mais esse contato se o aluno tem dúvida ele pergunta diretamente a gente consegue atender ele direto com essa função da pandemia que o conhecimento estava sendo digital a gente tentou focar nos tutoriais serem de fácil compreensão para os alunos e a gente fez vários tutoriais de dúvidas frequentes que os alunos teriam de alguns problemas que o software poderia dar tanto de instalação do software de download do software né e também de acessibilidade para alunos que tivessem alguma necessidade específica de acessibilidade no software que eles precisassem então a gente ficou com bastante nisso assim né nessa entrega mais fácil para os alunos eu vejo assim pelo que a Vanessa comentou e pelo que o Arthur comentou né vocês estão caminhando para um canal né para um canal de informação você tem que montar um canal e começar a publicar esses materiais porque eles vão ser pelo que vocês já comentaram já é para a comunidade né para a comunidade do estado para fora do estado então a hora que vocês puderem botar isso num canal né vocês vão ver que ele vai automaticamente se gerindo depois vão ser inseridos novos vão colocando os novos outras pessoas vão linkando vocês com outros projetos acho muito legal vai ser bem produtivo assim a qualidade dos materiais isso vai evoluir rápido eu tive a sorte nesse projeto principalmente eu tive sorte com os meus meus bolsistas né o Arthur e a Gabriela tinham sido meus alunos a Nathalie eu não conheço ainda só conheço ela por fotos em redes sociais e os três são muito proativos e o que o Luciano elogiou o vídeo assim totalmente deles não tem dedo meu e nem das gurias ali porque a Thaís a Thaís era a nossa era professora no IFE né durante a pandemia ela saiu foi trabalhar em outra instituição a Thaís segue conosco né em uma parceria lá com a instituição que ela está agora lá em Cascavel no Paraná e aí a professora Fabiane a professora Ellen a Caroline também Carolina também nos ajudam nisso mas o vídeo foi todo produzido pelos bolsistas eles só mandaram a gente deu algumas sugestões de conteúdo não foi de técnica e eles já estão elaborando uma página né então a gente está alimentando essa página e eles são muito muito bons muito criativos nessa sistematização do material né porque isso que o Luciano está falando não adianta só ter um bom conteúdo a gente está trabalhando com muitas vezes adolescentes né um público jovem que precisa ter uma linguagem visual atrativa também e os três são muito bons nesse quesito uma página um site hoje é muito interessante mas hoje em dia se fala é canal né eu vejo meus afilhados eu vejo agonizados essa geração 2010 pra cá é só é canal é YouTube é compartilhamento nós já estamos um pouquinho mais defasados mas eles realmente como se estão fazendo tutoriais e vídeos cai muito bem né então parabéns pelo trabalho muito obrigada olha só eu realmente amei quando em algum momento ali mais para o final da apresentação trazem à tona a questão da preocupação o que fazer se delete não funcionar alguma coisa assim ou se a barra de ferramentas não aparecer quer dizer a preocupação a dedicação e se tornar um competente comunicador isso aí eu achei muito interessante justamente jovem falando para jovem não é e aí vai nessa eu acho que facilita muito a construção da ideia a pergunta é em que momento Arthur como é que foi que surgiu essa percepção de olha a gente tem que falar isso aqui isso aqui é muito básico mas tem que falar como é que surgiu essa percepção eu tinha comentado um pouco sobre que era a questão da distância da gente que está fazendo conteúdo com o aluno então como a gente preparou os tutoriais e colocou na internet ele ia mas tem problemas que tem no uso da ferramenta e é como a gente não pode ter uma não pode estar presencialmente para ajudar o aluno a gente tentou salientar esses problemas que talvez o aluno tivesse durante o uso da ferramenta que é muito comum e que a gente quando comenta da ferramenta de geral até passa despercebida por essas dúvidas mas que por conta dessa distância a gente se preocupou em salientar para que o aluno conseguisse aprender de maneira eficiente não tivesse a dificuldade nesses erros simples é porque talvez no presencial a gente estivesse ali ao lado já mostrando como fazer e agora não se está não é então tem que se considerar todas as necessidades que advém dessa nova estrutura de aprendizagem eu quero parabenizar o trabalho porque conforme a Vanessa relatou no momento em que se chega a um africano lá em Portugal nós estamos falando do local para o global se aqui no local a gente deixa de atender alguns mas há que se pensar sim em aspectos positivos que também emergem do trabalho que é atingir o global que talvez como se fizesse antigamente não se fazia até esse ponto então parabéns é um potencial como os demais trabalhos gostei muito muito mesmo e com relação a produção de vídeos há muitas aprendizagens para se fazer com certeza cada vez que se olha um vídeo tem algo novo que a gente pode vir a fazer a quarta manifestação fala querido só um detalhe eu estava me lembrando agora também que o IF o IFRS tem a política da educação à distância então lá na pró-reitoria de EAD eles têm um ambiente para desenvolvimento de cursos então isso talvez possa ser até um curso que vai se tornar um curso à distância que possa gerar certificado exato então lá no é profícuo é profícuo na pró-reitoria de educação à distância tem vários cursos e isso aí pode ser um próximo curso de repente uma próxima etapa do projeto não, aqui desculpa aqui nesse momento Luciano com certeza estão se revelando inúmeras possibilidades inúmeras possibilidades bem como tu dizes agora queres continuar Luciano alguma consideração mais? só isso lembrando esse detalhe que é nos cobrado é nos pedido que a gente crie cursos do IFRS e promova curso para a comunidade toda do IFRS então como a Vanessa já citou já tem de vários campos e cidades então pode se tornar um curso EAD exato parabéns Vanessa parabéns Arthur toda a equipe e agora eu fico no aguardo alguém gostaria de se manifestar tem mais apresentadores orientadores não? bom então Luciano alguma mensagem de despedida porque vamos encerram-se aqui os trabalhos vamos fechar a sala alguma consideração? eu tenho a agradecer então também ao Clayton pelo convite para participar desse evento agradecer então a direção de pesquisa direção de ensino direção de extensão que nos convidaram nos proporcionaram também estamos aprendendo né Fernanda a gente aprendeu a lidar a gerenciar e os vídeos tocar os vídeos estamos em constante aprendizagem esse é o grande lado positivo para mim da pandemia todo mundo que achava que sabia tudo viu que não sabe muita coisa e tem que aprender tudo de novo então exato e que a gente sabia a gente tem que ter guardado para depois e está aprendendo um monte de coisas novas exatamente vem por aí todos nós agora mais do que nunca cientes da sua incompletude eu acho que é isso aí ciente da nossa incompletude e da necessidade do outro na nossa vida eu acho que são as duas grandes marcas seja em qualquer âmbito seja em qualquer âmbito em qualquer âmbito da nossa vida bom eu fazendo o fechamento aqui né no início eu falei que apesar de todos os trabalhos serem inscritos na área do ensino e em um sub tema multidisciplinaridade eu consigo e no momento aquele falei sobre de certa forma eles estavam articulados em ensino, pesquisa e extensão que a mostra na verdade abarca todas as três áreas eu termino aqui finalizo enxergando esse tripé não é imerso nesses trabalhos todos eles então nós temos projetos de ensino mas que na verdade fizeram no momento que criam oficinas que fazem imersão teórica que desenvolvem protótipos ou objetos eles estão ali sim fazendo uma de certa forma pesquisando como fazer isso como vai construir esse recurso e aí nós temos certa maneira imersa a pesquisa pode não estar explícita mas ela está ali o aluno também pesquisando e chegando no momento em que se estende esse saber construído seja no âmbito técnico teórico chegando de alguma forma seja nos alunos do IFE ou seja para outros IFEs que não seja o Campos Rio Grande outros ambientes a comunidade a comunidade global a comunidade local a perspectiva de que avanço é imensa diante de todo esse desafio todas as limitações que possam advir desse cenário de pandemia mostra a necessidade de reconfiguração das estratégias de ensino que foi mostrada aqui com a competência fantástica desses docentes que com certeza tem se imbuído de muita dedicação de muita vontade de ir além dessas possíveis limitações e o que se viu aqui hoje foi a exploração da complexidade do pensamento numa sala multifocal multidisciplinar e isso é o máximo que se pode imaginar nesses tempos de pandemia quando se pensa nessa educação que passa também por essas dificuldades de novas descobertas de como ser melhor professor como melhor ensinar e o aluno de como ser protagonista que para ele também está sendo uma novidade aqui no momento em que o Arthur as outras meninas temos a Ana Carolina temos a Camila o Dereck o Vinícius aí eles também tem um momento de protagonismo se fazer presente nesse evento online primeira vez no Me Perga Online que para mim se revela como um momento de sucesso do IFRS Campus Rio Grande eu agradeço a presença dos participantes como apresentadores a presença antes de nós encerrarmos a gente vai fazer talvez um selfie um pente da tela exato vamos sim para gravar e acho que esse que está falando também é isso nesse momento nós todos somos alunos e todos somos professores os próprios alunos estão ensinando os professores e os professores estão ensinando os alunos então estamos todos juntos exatamente é essa a ideia pedir para os outros alunos também que entrem aí não sei se tem mais alguém outros alunos é por favor façam presentes e agradeço aos ouvintes do YouTube espero que tenha sido um momento bastante interessante não é e que vocês não esqueçam por favor de registrar suas presenças conforme o código oferecido até a meia noite do dia de hoje no mais aguardamos agradecemos novamente reitero aqui a necessidade da presença de vocês online para prestigiar o evento não é e aguardo aguardamos melhor dizendo vocês amanhã no terceiro e último dia da MEPERC o nosso sucesso advém da participação de todos por favor Luciana mais um mais um mais um opa deu deu então está muito obrigada a todos e aqui então encerramos as atividades da tarde de hoje na sala 7 em específico bom dia a todos muito obrigada tchau 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 Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Luciano? Oi, voltei. Luciano, preciso fazer a ata? Eu quero dar o print e ele sempre corta o... Olha aqui, temos que fazer a ata.